Jazon Elias Ramalho tinha 36 anos e morreu porque se relacionava com uma mulher que se separou há mais de dois anos. Renato Barbosa é o ex-marido que não aceitava o fim do relacionamento. Depois da separação, Renato infernizava a vida da ex-mulher e também do atual companheiro. Ele me batia, me empurrava, batia mais na minha cabeça quando eu apareci em matoma, né? Já cheguei na delicacia da mulher, já. Segundo a ex-mulher de Renato, eles foram casados por 17 anos e a separação aconteceu por causa do jeito violento dele. Mesmo com um relato de agressões, Renato, que é comerciante, não tinha nenhuma passagem pela polícia. Jazon trabalhava como azulejista e morou durante anos em frente à casa do casal. Eu conhecia Jazon porque a gente morava de frente à casa dele. Aí a gente se conhecia há muito tempo, já há mais dez anos, só que a gente nunca tinha se falado nem nada. Aí quando o meu casamento já estava indo mal, eu decidi. O crime aconteceu no dia 13 de novembro, no Jardim Balneário Meia Ponte. Por volta das seis e cinquenta da manhã, ali no Jardim Balneário Meia Ponte, em um local de intenso trânsito, o Jazon passava com o seu veículo, ele ficou preso no congestionamento e o Renato Barbosa, ele sabia que aquele trajeto era o que ele fazia diariamente para ir para o trabalho. Ele se aproveitou de uma situação que ele estava parado no carro, tirou uma faca que ele trazia consigo e se aproximou da janela, efetuando um único golpe no tórax. Depois do crime, Renato disse que foi se esconder em um lago, onde ele era acostumado a pescar. Renato disse que durante quatro dias se alimentou de milho e água. Sobre o dia do crime, ele disse que a intenção não era matar a vítima. Ele contou que teria ido até o carro da vítima simplesmente para conversar. O cara já tinha me ameaçado também, tentou, tentou me, jogou o carro uma vez em cima de mim, depois ela ameaçou meus filhos. O Jazon nunca ameaçou Renato, nunca. O Jazon sempre era preocupado comigo, em vez com ele, entendeu? Esse foi o problema, ele preocupou demais comigo e esqueceu dele. Renato tem dois filhos com a ex-mulher, que disse nunca acreditar que ele mataria Jazon. Eu nunca pensei que ele ia fazer isso. Até então a gente estava segurando, entendeu? Para chegar ao final do ano, acabar a escola da minha filha, para a gente voltar para longe. Mas não foi possível. Ao ser levado para a cela, a filha do suspeito, que tem apenas nove anos, encontrou com o pai, algemado, sendo carregado pelos policiais. Sem ter idade suficiente para entender direito o que o pai fez, a menina tentou falar com ele.